Música Mentira que é a casa do Tom Bombadil Mano O cara me levou a casa do Tom Bombadil, velho Mano Olha só, não tô acreditando nisso Bora lá, bora lá Meu, não tô acreditando, ainda bem que tá gravando Olha só Olha ele aí, o velho Tom, seu louco Tinha que ter, toda live Tem que ter Tom Bombadil Né, então vamos explorar a casa Do Tom Bombadil, ó, dá pra ver aqui no mapa Deixa eu ver, é, não é muito grande não Cadê a fruta douro? A filha do rio Vamos cantar uma canção Tom Bimba limbo, limbo limbo Aí, ó, já cantando, ó Já tá falando da fruta douro Ó, a escada não tem nada Eu sei que, deixa eu ver Olha ali pra Ó, aqui tem só essa porta Que não vai pra lugar nenhum Beleza Então eu volto Vou ir lá fora Vamos lá fora lá, invasor Bora lá Isso, bora comigo Talvez o fruta douro tá lá no rio Acho que o Tom falou alguma coisa assim Inventei agora Cadê a fruta douro? Será que ele vai me levar na fruta douro? Ó, tem outra casa aqui Casa gigante Olha aqui A donzela A filha do rio Fala comigo Fruta douro Aí, mano Galera, não tava planejado isso Ia mostrar pra vocês Só abrir Tentar fazer alguma quest lá em Bri mesmo E pronto A live era basicamente isso E olha só Consegui trazer vocês até o velho Tom Na casa do Tom Bombadil Vocês estão literalmente na casa do Tom Bombadil E vendo aqui Fruta douro Eu vou dar uma volta aqui no Na casa do Tom Bombadil Tá? Se você quiser me levar pra outro lugar aqui Que você acha legal Deixa eu ver o que que tem aqui Ela é cercada Eu vi que tem uma outra casa ali Tem um puxadinho ali, né? Meu Deus Aqui eu não posso cair não Senão eu morro Deixa eu ver se eu não vou cair aqui, né, galera? Meu Deus Beleza Deixa eu ver a cara da casa Que a gente veio tão rápido Que eu não consegui nem parar pra olhar direito as coisas aqui Então, ó Aqui A casa do Tom Bombadil Galera Olha a entrada aí, ó Pra vocês verem Que legal Muito bom Tá? É... Tem uma outra entradinha ali Mas deixa eu ir nessa... Nesse puxadinho aqui, ó Ver se aqui Dá pra entrar, tá? Não dá Não tem nenhuma Função, não Vai, Luton Até outro dia aí, galera Quem tá saindo aí Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti